Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro. Boa noite. Veja agora os destaques da nossa edição de hoje. Manchas de óleo chegam ao litoral Capixaba e autoridades se mobilizam para fazer a limpeza das praias. Cantora Capixaba desapareceu quando seguia para um show. É encontrada desorientada em Minas Gerais. Ex-líder da Telex Free é preso na grande vitória, suspeito de participação em novo esquema fraudulento. Em Colatina, eleitores enfrentam filas quilométricas para fazer o cadastramento biométrico. E também vamos falar sobre os direitos do consumidor na hora da rematrícula no quadro Direito News. E tem ainda as notícias de outras regiões do Estado nesta segunda-feira. Tudo isso a partir de agora no Link Espírito Santo. Agora são seis horas e sete minutos e estamos ao vivo para todo o Estado. Seja muito bem-vindo ao Link. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. O número de empresas abertas aqui no Estado neste ano aumentou quase 80%. E essa deveria ser uma notícia para se comemorar. Pois é, só que o problema é que o número de negócios que fecharam as portas é cinco vezes maior. A reportagem é da Anny Comet. A Jamile inaugurou esse showroom tem só três semanas. A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, foi encontrada desorientada na rodoviária da cidade de Matipó, no interior de Minas Gerais. Ela foi encaminhada para um hospital, mas já recebeu alta e voltou ao Espírito Santo. Renata era procurada pela polícia desde sábado, quando saiu de casa para fazer um show e não deu mais notícias. Segundo parentes, ela não tem nenhuma marca de agressão e todos os pertences da cantora estavam com ela. A polícia segue investigando o caso. Bom, agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. É isso, Adriana. A gente quer receber a sua opinião sobre os assuntos do Jornal de hoje. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp com o seu comentário. O telefone é o 27 999 27 69 43. Repetindo, 27 999 27 69 43. A gente quer ler a sua participação ainda hoje, ao vivo, aqui no Jornal. Oi, as manchas de óleo chegaram neste final de semana ao litoral norte de Capixaba. As praias de São Mateus foram as primeiras a ser contaminadas. Quem traz os detalhes para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. É isso mesmo, Fabiano e Adriana. Boa noite para vocês no estúdio e a você que está nos assistindo aqui pelo Link Espírito Santo. Esses foram os principais destaques de hoje. Voltamos agora ao estúdio. É com você, Fabiano. É com você, Adriana. Obrigado, Nariane, pelas informações. Parabéns à equipe que foi lá em Loco, né, mostrar essa situação terrível, né, Adriana? Prazer as informações de perto pra gente, né? Pois é. Pra gente ver de perto como está a situação. É isso. E a gente continua falando sobre esse assunto. Ontem as manchas de óleo também atingiram a praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Nós vamos direto até lá conversar com o Cláudio Alves, que nos traz as últimas informações. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano. Boa noite. Boa noite, Adriana. E você que nos acompanha. Pois é, equipes dos bombeiros, ICMBio, Marinha, Exército Brasileiro, Defesa Civil, Projeto Tamar e a UFSS, passaram todo o final de semana recolhendo fragmentos do óleo que chegou ao litoral de Linhares. Bom, e a seguir aqui no link, vamos falar sobre o direito do consumidor na hora da rematrícula. É o quadro Direito News. E agora vamos dar um giro aqui na capital pra saber como está o trânsito. A gente começa com imagens ali da Avenida Reta da Penha. Trânsito até tranquilo pro horário, né? Mas muitos veículos cruzando ali a pista agora, saindo da Avenida Rio Branco. Agora imagens da ponte de Camburi, mostrando o trânsito intenso pra quem segue no sentido Serra. São 6 horas e 25 minutos. O Link Espírito Santo vai para um rápido intervalo e já volta. Agora são 6 horas e 29 minutos. Link Espírito Santo de volta. O ex-líder da Telex Free, aqui na Grande Vitória, Dilermano Pereira Gonçalves, foi preso por envolvimento em um outro suposto esquema de fraude, a Pay Diamond, que prometia altos lucros pra quem investisse na compra de diamantes. A prisão dele foi feita pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO, a perdido da Justiça de São Paulo. Segundo a denúncia, as vítimas no Brasil e também no exterior eram levadas a investir na Pay Diamond, no mesmo esquema de pirâmide da Telex Free. As reuniões de recrutamento de novos integrantes para o esquema ocorriam em hotéis de luxo aqui da Grande Vitória. E toda segunda-feira é dia de falar de direito do consumidor aqui no Link Espírito Santo, sempre com temas que geram muitas dúvidas. É dia do nosso quadro Direito News com Thélvio Valim, presidente da Associação dos Advogados aqui do Espírito Santo. E quem conversa com ele hoje é o Álvaro Guareschi. Álvaro, é com você. Boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Pessoal de casa, Direito News está começando. Hoje o assunto é rematrícula e o doutor Thélvio Valim está aqui com a gente. Obrigada, Álvaro. Fabiano, vamos ler aqui as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp? Vamos lá. Boa noite, Fabiano e Adriana. O que será que aconteceu com essa cantora? Porque nada foi roubado. A polícia tem que investigar o João Luiz Arnaldo de Colatina sobre o caso da cantora, né? Que a família deu como desaparecida, que saiu para fazer um show em Minas e acabou sendo encontrada desorientada. Vale lembrar, Fabiano, que em muitos casos o estresse pode causar esse tipo de desorientação. A polícia agora é quem vai investigar. Vai se investigar, né? Olha, tem mensagem também da Marília, lá de Itapemirim. Ela fala, boa noite, Adriana, Fabiano. Muito preocupante essa situação do óleo, né? Já referindo aí às manchas de óleo que estão chegando no nosso litoral, litoral norte do estado. Ele fala, o norte do Espírito Santo já sofreu muito com a lama da Samarco. Agora ainda tem esse óleo. Quem trabalha com turismo, agora no verão vai ter prejuízo. Rezamos para que não chegue aqui ao sul do Espírito Santo. Opinião da Marília de Itapemirim. A gente agradece a todas as participações. Lembrando que ainda dá tempo de você participar. Mande a sua mensagem. O telefone é o 27 999 27 69 43. Vamos repetir? 27 999 27 69 43. Os incêndios continuam gerando inúmeros transtornos na região noroeste do estado. Nós vamos direto à nossa redação, em São Gabriel da Palha, conversar com a Renata Satine, que traz mais informações para a gente. Muito boa noite para você, Renata. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Obrigada a você de casa que nos acompanha no link Espírito Santo. E por hoje é isso. Essas foram as notícias aqui de São Gabriel da Palha. Uma excelente noite a todos e voltamos com vocês no estúdio AIA em Vitória. Obrigado, Renata, pelas informações. Agora são 6 horas e 39 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que eleitores de Colatina estão enfrentando filas quilométricas para fazer o cadastramento biométrico. E agora a gente acompanha como está o trânsito aqui na capital. Temos imagens ao vivo da Praça do Papa ali na entrada para a terceira ponte, com trânsito bastante intenso para quem segue para a Vila Velha. Continuando aí o nosso giro, Praça Getúlio Vargas, no centro de Vitória. O trânsito parado para quem segue para a Cariacica. Quem vai para a Cariacica nessa segunda-feira vai ter de ter paciência aí. Bom, o link Espírito Santo volta já. Seis horas e 43 minutos, link Espírito Santo de volta e ao vivo para todo o Estado. A campanha Papai Noel dos Correios completa em 2019 30 anos. Ao longo desse tempo, mais de 6 milhões de crianças foram beneficiadas e tiveram Natal bem mais feliz. Hoje, a campanha foi lançada aqui na Grande Vitória. Os alunos de uma escola de Cariacica tiveram uma visita ilustre. Olha só. Nesse CMEI em Cariacica, as crianças já estão animadas. Elas escreveram centenas de cartinhas para o Papai Noel. Muito bacana essa campanha, esse projeto, né? Adriana, na hora da gente lendo mais mensagens que os nossos telespectadores nos mandam, né? Tem aqui a participação do José Rogério Firmino, aliás, de Viana. Ele fala, boa noite, a lama já foi uma catástrofe que nos assombra até hoje. Agora, esse óleo acabou o lazer no litoral norte. Lamentável a opinião do Rogério Firmino, né? A Maria Helena de Vila Velha, ela diz o seguinte, boa noite, muito preocupada com esse óleo nas praias. Foi tranquilizado para a população, que não tem perigo, pois a praia está limpa, mas pode acontecer a qualquer momento. Eu não entraria, evitar é melhor. Tá, e olha, a gente agradece sua participação. Continue mandando sua mensagem. Vamos lembrar o telefone, Adriana? É o 27999276943, ainda dá tempo de você participar. Só queria voltar um pouquinho nesse assunto, Fabiano, que eu acho importante a gente ressaltar que não tem nenhuma praia aqui no estado que está interditada. Todas as praias, por enquanto, estão liberadas para banho. É isso aí. Né? Bom, em Colatina, três pessoas da mesma família foram atropeladas por um motorista que perdeu o controle do carro. Nós vamos direto à nossa redação lá no município conversar com o Altemar Collin, que traz as informações pra gente. Boa noite pra você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio com vocês em Vitória. Obrigada, Altemar. No próximo bloco, aqui no Link, tem mais notícias de outras regiões do estado. E agora vamos pro nosso giro aqui na capital pra saber como está o trânsito. A gente começa com imagens ali, ao vivo, da altura do Clube dos Oficiais, na Orla da Praia de Camburi. Trânsito um pouco mais intenso pra quem segue no sentido Serra. São 6 horas e 51 minutos. O Link volta já. 6 horas e 55 minutos. Nós voltamos agora à nossa redação lá em Linhares com Cláudio Alves, que tem mais informações dessa segunda-feira pra gente. Cláudio. Agora a gente segue para um rápido giro com outras informações aqui da nossa região. Por hoje é só. Eu retorno à Vitória. Com você, Fabiano, Adriana. Até amanhã. Obrigado, Cláudio, pelas informações. Médicos e especialistas orientam que a prática de exercícios regulares pode melhorar a qualidade de vida e garantir uma vida mais saudável. Em Cachoeiro de Itapemirim, o número de pessoas que busca ir por atividades esportivas tem crescido, como nos mostra o Samuel de Fraga. Boa noite pra você, Samuel. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Adriana, Fabiano, esse foi o Destaque aqui do Sul do Estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região. Uma boa noite pra vocês e até lá. Obrigado, Samuel. Agora são 7 horas e 3 minutos. Hora de encerrar o Link Espírito Santo desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo no sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Pra você, uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação pra você crescer. Boa noite. 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 Tchau, tchau.